O astro do momento Japa MK Davi Dog Dog O que essa safada vem jogando por cima de mim Me fazendo viciar nessa pipeca Ai que tá gostosinho Ela se apaixonou e vai, 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 vai O seu cupido errou, vai, 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 vai No bailão ela me trocou, vai, 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 vai Eu não te quero mais, 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 mais Tá me hipnotizando, ela é treinada Passou dos 18, tá mais safada E eu sem compromisso, só querendo comer Garota, tu é um vício, vem me satisfazer Ela se apaixonou, vai, 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 vai O seu cupido errou, vai, vai, vai No bailão ela me trocou, vai, 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 vai Eu não te quero mais, 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 mais Desenrolada, safada gostosa Vaga de perto, só rinde pros menor Sem desapego, eu sei que tu aguenta com força 60 e forte, sem dó Senta no grau, me faz passar mal Mas desse jeito não se apaixona Só não me chama de seu namorado Ela se apaixonou, vai, 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 vai O seu cupido errou, vai, 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 vai No bailão ela me trocou, vai, 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 vai Eu não te quero mais, 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 mais Sem essa de sentimento, não quero me apegar Casado com a putaria, solteiro eu vou ficar Boletano das madrugas, tô nem aí pra nada Ela se apaixonou, vai, 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 vai O seu cupido errou, vai, 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 vai No bailão ela me trocou, vai, 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 vai Eu não te quero mais, 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 mais Ela se apaixonou, vai, 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 vai O seu cupido errou, vai, 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 vai No bailão ela me trocou, vai, 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 vai Eu não te quero mais